Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Dessa vez vai ser um vídeo review da nossa queridinha aqui, mano, da nessa Echo Dot da Amazon, né mano? Vocês tão vendo aqui, eu fiz um unboxingzinho, gravei também, se não me engano, um Nerd Indica E hoje eu vou dar a minha experiência no meu uso, tá gente? E pra que que eu uso, como eu uso? Já deixo registrado, mano, clica aqui ó, na de vocês, tá vendo que a minha ficou vermelhinha? Por quê? Porque eu vou falar o nome dela, eu vou falar Alexa, então mano, já faz isso pra evitar Se você tem, né? Se você quer comprar, não tem problema Mas tá dada a dica aí pra não dar problema de eu ficar falando e dando comandos e a sua atender, beleza? Então dito isso, galerinha, eu até desativei a minha aqui também, porque como eu vou falar A nossa Echo Dot de quarta geração é maravilinda, mano, maravilinda Mas antes, deixa o likezão pra fortalecer Se inscreve no canal, mano, a gente dá dicas aqui, a gente faz review, a gente traz muito Nerd Indica, promoções E sempre em primeira mão pra vocês, então faz a moral, se inscreve aí, não custa nada E qualquer dúvida também, ou qualquer link que vocês quiserem, comenta aí Lembrando que o link pra compra é diretamente da Amazon Mano, eu sou afiliado, então você comprando, você ajuda o canal aí, mano, beleza? Então, link para compra na descrição com outros produtos que provavelmente eu vou mostrar aqui Mas enfim, gente, ah, e uma coisa muito importante, eu sei, mano Eu tenho que parar de pedir, mas segue a gente no Instagram também Que a gente quer chegar aos 10k esse ano, mano, arroba Rafa Nunes com SZ Segue lá, nós, tem muito conteúdo top dos parceiros também Dito isso, sem mais enrolação, estamos aqui com a nossa Echo Dot de quarta geração Na época, eu comprei na Black Friday de 2022 Fiz vídeos, inclusive, fiz unboxing Se tu não viu unboxing do canal, mano, clica aí, Rafa Nunes, unboxing Alexa ou unboxing Echo Dot Que vai aparecer pra vocês, beleza? Ou tá na playlist unboxing também, confere aí, mano, vale a pena Enfim, gente, vou dizer a aplicação Primeiramente, eu comprei por isso aqui, ó Alexa, apagar luz quarto Entendeu? Já apagou, mano Eu uso isso direto, tá ligado? Eu tô, na verdade, eu tô aprendendo Porque no início eu já ia direto na tomada Alexa, ligar luz K Quarto Alexa, ligar luz quarto Eu ia falar carro porque o carro ligou aqui Mas enfim, ó, já ligou no modo que tava, tá ligado? Então, gente, primeiramente Pra automação De lâmpadas Enfim, eu já botei assim Não sei ainda Pelo menos eu nem tentei, né? Botar esse modo aqui, por exemplo Eu só consigo botar no aplicativo da Elgin Que é uma lâmpada inteligente Também vai tá na descrição se tu quiser conferir Mas tem um vídeo também no canal falando dela Mas enfim É um vídeo que eu fiz De automação somente da lâmpada, né? Eu comprei umas tomadas inteligentes também Da E-Casa Tudo pra dar comandos pra ela Tipo, ah, desligar tomada TV Ela vai desligar tomada TV Ah, ali, tipo Lembrete para seis e meia da manhã Sei lá Eu criei uma rotina também pra ela Deixa eu ver Se eu lembro Alexa Alexa Bom dia Alexa A gente pode programar certas rotinas Por exemplo, primeira rotina vai ser aumentar o volume Pra ela me acordar, obviamente Ela vai falar uma frase que eu coloquei Que é Bom dia, guerreiro Bora acordar porque dinheiro não cai do céu Daí ela vai me falar a previsão Não, ela vai acender a luz E ela vai me falar a previsão do tempo E depois vai tocar uma playlist de música aleatória Mas você pode escolher uma música Que você queira Ou a sua playlist pra tocar Enfim, eu achei isso muito legal Não uso tanto quanto eu deveria Porque às vezes eu esqueço Mas é muito legal, mano Você pode botar tipo Alexa Luz gato Daí ela vai criar uma rotina Pra luz gato Ou então Ah, Alexa Café da manhã Daí ela vai criar uma rotina Pro café da manhã Entendeu? Você pode criar Várias coisas, mano Várias coisas Ela tem alguns jogos Tipo Show do Milhão também Embutido Akinator E é bem legal Pra distrair as visitas Pra você brincar com seu mozão Pra moçar pra galera É bem legal de brincar Mas o principal mesmo Eu uso Pra música Mano, eu adoro botar Falar tipo Alexa Barulho de chuva Pra dormir Daí ela vai Reproduzindo Barulho de chuva Vai reproduzir Ela mesmo fala que Vai durar até uma hora Mas eu sempre falo Alexa Desligar Barulho de chuva Em 30 minutos Daí ela desliga em 30 minutos Eu acho muito legal isso Então Pro meu uso É o uso bem básico Ligar a luz Música Alguns comandos Saber previsão do tempo Também de manhã Eu pergunto pra ela Mas Galera É bem isso Esse aqui é o Digamos o início Da automação E é muito legal Ah, uma coisa Que eu tenho que dizer pra vocês Pelo menos eu Assinei Amazon Prime Por um ano já Porque vem o Amazon Music É o bagulhinho de música da Amazon Por quê? Porque mano Cada vez que eu pedi uma música Ela falava que eu não tinha esse programa E ela não poderia fazer E era pra me assinar por R$8,90 por mês Então mano Já fiz o pacotão Amazon Prime Tem Tem tudo O Prime Gaming Já vem tudo Um sub na Twitch também Por causa disso Então tem muita coisa Então eu recomendo vocês assinarem Se vocês querem comprar isso aqui A assinatura da Amazon Prime Ou Amazon Music Também é muito necessária Eu fiz Porque o Amazon Prime Porque inclui tudo isso Tá ligado? E ainda tem benefício em jogo Dependendo Code Enfim mano Confere aí Confere aí no Amazon Prime Eu já assinei por um ano Paguei E Enfim Valeu muito a pena Pelo menos Eu tô usando bastante aqui E no telefone O Amazon Music Então É isso E o Prime Video Eu nem tenho tempo de ver né Mas tá assinado Mas enfim gente O som é maravilhoso Não tenho o que reclamar Quando tá com muito barulho Por exemplo Eu tô ouvindo Alguma coisa no PC E eu tento dar um comando Às vezes Ela fala Não entendi o que tu falou Ou não ouve Quando eu chamo a Alexa Mas É porque também né mano Tem barulho aqui Os caras falando Algum vídeo do Youtube Que eu tô vendo Então ela também Não é obrigada A ser perfeita nesse quesito Mas seria bom Se ela entendesse Só a minha voz Ela conseguisse Diferenciar Então É um pontinho negativo né Mas enfim gente Vou mostrar o site Aqui pra vocês O Echo Dot Mano Eu paguei R$2,99 Tá R$70 Tá R$379 Mas eu paguei R$2,99 Na época Esse aqui É o normal A versão mais barata R$379 O link Lembrando vai estar Na descrição E se eu comprar E se você comprar Provavelmente vai chegar Muito rápido ó Entrega pra amanhã mano Se eu comprar Se tem noção Tem noção Que chega amanhã O negócio Tá maluco mano Tem a versão Tem a versão com relógio Também Se você gosta muito De Veora E não te incomoda Tem a versão com relógio Tá gente Ó Nas duas Em duas cores Na azul Que eu falo que é cinza E na branca E também Tem a Echo Dot De terceira geração Que mano Sinceramente Eu acho que Já não vale a pena Tá ligado Por causa do preço E negócio Daí Ah E vamos mostrar Aqui os outros Ó gente Enfim Echo Dot Terceira geração Tem gente que prefere Essa aqui Não tem problema O som é um pouco Mais baixo O som da Echo Dot De quarta geração É muito mais alto É só vocês darem Uma pesquisada Tem aqui ó O Echo De quarta geração Com som premium É um som mais Digamos Alto E ela é maior Também Então Quer curtir um somzão Tá ligado Então pega essa aqui Pega a Lavision Tem três cores disponíveis Você pode também Devolver Experimentar por 30 dias Mas como eu falei Gente Assina a Amazon Prime O link também Tá na descrição Pra te assinar Já faz o combo Por que assinar a Amazon Prime Porque mano Tem muita coisa Eu não sei Eu compro direto na Amazon E tipo Chega muito mais rápido Entrega grátis Primeiro Entrega grátis Eu vou citar uma coisa Por exemplo aqui Sei lá Carregador Samsung Por exemplo Tem várias datas Aqui Frete Eu boto aqui Amazon Prime Lá no cantinho Que não apareceu Porque a minha foto Tá em cima E eu já tenho aqui Entrega grátis E eu recebo Muito rápido Você tem noção disso? Então Só pra mostrar Pra vocês E o porquê Vocês devem assinar Se não gostar do produto Devolvemos o seu dinheiro Em 30 dias Então você pode simplesmente pedir Experimentar Não gostou Devolve Tem coisa melhor que isso Mano Você tá maluco Enfim gente Tem outras Eco Show Eco Dot Essa aqui é muito top Mas enfim Vamos focar nessa aqui Né Nessas aqui Positivos Eco A Eco Show Mano É assim ó Pro meu PC Eu acho que seria até mais legal Porque ela teria uma telinha E eu faria tipo um porta retrato Né Ia ser bem mais legal Eu vi gente também Botando alguns comandos Tipo SINDEC Mas aí é muito avançado Enfim gente Esse foi então Nerd Indica Barra Review Da nossa querida Ralex aqui Peço desculpa Se a de vocês falou muito Mas eu avisei No início do vídeo Pra vocês Que a silenciar Igual a silenciar é minha Né Então Qualquer coisa Link na descrição Pra comprar Tem alguns outros produtinhos Também Então bora conferir Gente muito obrigado Deixa o like Valeu Falou E fui Tchau